Se você quer juros baixos, se quer brazo bem melhor, venha já pro Crédio Amigo, você sempre vai ganhar. Quer crescer? Lembre do Crédio Amigo. Quem quer crescer demais, vem pro Crédio Amigo. Quer crescer? Lembre do Crédio Amigo. Conte com o crédito orientado, rápido, fácil, os menores juros para crescer. Conte com o Crédio Amigo do Banco do Nordeste. Quer crescer?